Aurora, por que o mundo é assim? Aurora, tudo tem o começo e o fim Mesmo que você não quer voltar Mesmo que você não quer mais chorar Aurora, Aurora, Aurora Você dá vida pelos seus animais de estimação Você dá vida pelos seus animais de estimação Você dá vida pelos seus animais de estimação Obrigado.